O desejo do Papai Noel é a história que conheceremos hoje. José J. L. Certa noite, enquanto dormia, o Papai Noel teve um bonito sonho. Era véspera de Natal e todos estavam felizes, ninguém estava sozinho, todos tinham família e uma casa com mesa pronta para a ceia de Natal, onde não faltava comida. E todos estavam agradecidos ao bom Deus e pão de cada dia. Não havia pobreza e nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos, não havia brigas, palavrões, nem má educação. Havia sim caridade, compreensão e carinho entre todos. As pessoas que se encontravam nas ruas, no caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de Natal que antecipavam o nascimento do menino Jesus em seus corações, levando os últimos presentes para colocar debaixo do pinheirinho. E o Papai Noel não conseguia deixar de sorrir de tanta felicidade ao ver um mundo cheio de paz, amor e harmonia. Quando o Papai Noel acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste. Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes e capazes de reconhecer que aquela data não visava somente o consumo, mas o nascimento do menino de Deus. Somente com a caridade é possível obter alegria e paz a todos os demais. Perante a situação, o Papai Noel declarou em voz alta Quando vi os sorrisos das crianças e dos pais, ao verem os seus presentes, ensinamentos, o Papai Noel decidiu manter esta tradição. Ano após ano, cumpriu a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho totalmente concretizado. Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, Bispo de Mira, no Oriente, e é representado pela sua grande generosidade e caridade. Nicolau nasceu em Patara, a cidade da Zemenor, por volta dos anos 250. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança, Nicolau lhe mostrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e para a caridade. Quando jovem, não se importava com as diversões e as vaidades. Já morando com sua família em Mira, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para viúvas pobres necessitados. Ainda não é inscrito? Então faça sua parte e se inscreva. Assim, nesta corrente do bem, um ajuda o outro. Compartilhe para que mais pessoas conheçam. E deixe seu like se gostar ou dislike. Opinem!